4 e 2 E 1 Boa mulher! Marra! Robilhem! C***! F***! 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 E aí 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 Lá, 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 lá. Eu não sei o que iria Parabéns de poder tocar Eu não gosto de tocar aí, velho Se regressar na realidade Somos só o proibido Apoio, apoio, apoio Apoio, apoio, apoio Apoio, apoio, apoio Apoio, apoio Apoio, apoio Apoio, apoio, apoio Apoio, apoio Apoio, apoio Apoio, apoio 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Guerreiro! O que é pro milha? Porra, deu um comemorado! Bata que é vinha aí, caralho! Vai acordar até ali! VAMO! Ah! Abraçadeira e bate tudo, é isso aí! Boa, boa, boa! Vamos lá! Trabalho de todos, cuidado de novo! Parabéns, parabéns! Esse é muito, esse é lindo! Boa, boa! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Guerreiro! 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 Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vamos, vamos ganhar! Eu sou do clube do ADV campeão! Viva você! Viva a lindar! Viva você! Tchau, tchau, tchau.